Socos, chutes, finalização, tudo isso no esporte. Mas peraí, calma, vamos explicar. O clima na Ilha do Retiro vai muito bem, obrigado. A questão é que o atacante Felipe Azevedo foi fazer uma aula de MMA e desafiou um certo jogador. O Retiro principalmente, que é o mais que incomoda o pessoal lá. Tá engasgado. Tá engasgado. E eu concentro com ele. Qualquer hora eu vou trancar a porta lá, vou fazer tudo o que o professor me ensinou aí. Pois é, você viu, já que o desafio foi feito, a gente resolveu chamar o próprio Retiro. Retiro, chega aqui. E aí, rapaz, o que você achou desse desafio? Eu aceito esse desafio. Vou pegar esse gordinho, vou treinar forte, vou pegar esse gordinho, vou arrebentar ele, vou pegar de porrada. E lhe calçou as luvas que não tem nada a ver com as de goleiros. Essas aqui não são para segurar, e sim para... Se a intenção é dar o chocolate no companheiro de clube, então nada melhor do que ter uma aula com o chocolate. Vou passar para ele aqui uma técnica de boxe com muay thai e as quedas do Wesley também para ele. Então vamos lá, põe aí a música de Balboa. Na hora de aprender a usar os braços, uma dificuldade natural. Mas quando foi a vez das pernas... Agora a parte mais importante, a finalização. Passa a mão para cima. Passa por cima. O teu pulso joga para minhas costas. Depois de ser finalizado, o chocolate deu a nota para o aluno. Como jogador, já sei que ele é um craque de bola. E se trabalhar ele como lutador, eu vou dar um sete e meio para ele. Sete e meio? Sete e meio, sete e meio. No final, o jogador foi até batizado com um novo nome de guerra. Inclusive, tem tudo a ver com a função de volante. Richelli... Richelli Hotivari. Agora sim, o cão de guarda está pronto para o combate. Aquele esperto, às vezes, vou pegar. Richelli Hotivari. Aquele esperto, às vezes, vou pegar.